499 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje para famílias de Lusiana, município de Goiás. A entrega foi feita pelo ministro das cidades, Gilberto Kassab. Os imóveis do condomínio Jardim São Paulo são para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. De acordo com o governo, 2 mil pessoas foram beneficiadas e os investimentos chegam a R$ 29 milhões.